O que é o ZumbiW? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Reviews Rápidos. Hoje lhes trago a MP7. Por mais que eu não seja muito fã da família MP7, isso não muda o fato que as armas da MP7 são de nível médio para acima da média de termos de categoria. Exatamente a MP7 é relativamente boa. É isso que eu vou mostrar hoje para vocês. Vamos às estatísticas. Temos 29 de dano, que é um dano relativamente médio para SMG. 7 de peso, que é extremamente leve para uma SMG. Cadência de 352, que é um pouco acima do que a gente está acostumado a ver. 72 de precisão, que é um pouco acima. 26 de recuo básico. 2,100 de distância um pouco abaixo do recomendado para SMG. E munição de 30 barra 90. Comparando ela com outras armas, outras da mesma família. Lembrando que a MP7 é de patente de recruta, então dá para alugar ela. 1.150 é baratinho. As variantes nós temos a MP7 Steel, onde ela tem apenas 1 ponto a menos de recuo. Nós temos a MP7 Mod, onde ela já vem com um escopo e um supressor pré-anexados. Dando 1 ponto a mais de dano, 1 ponto a menos de peso e 1 ponto a menos de recuo. A ex-MP7 Mod, que é a mesma coisa, basicamente dando 1 ponto a mais de precisão. E eu não sei se eu tenho as outras MP7s para mostrar para vocês. Eu tenho só a Revisit da May, que é a MP7 Mod Steel, a M7 da May e a M7 Revisit da May. As três são estatísticas totalmente diferentes. A própria Revisit da May é bem diferente da original da May. Mas vocês podem ver aqui que tem uma diferença brusca de dano, peso, diminuindo para 5, que é praticamente leve. Muito mais cadência, um pouco mais de recuo para balancear e um pente a mais. Tendo disto isso, vamos para o Reveal, aqui na Junk Flee. Vou jogar uma granada e já mostro o teste de recuo para vocês. Fazer aqui. O cuidado que você tem com ela é que ela tem uma cadência muito alta, então ela vai comer muito bala. Então coloque um pente estendido sempre. 1, 2, 3, 4 tiros e depois comece a dispersar. Bote, 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 corre. E você viu como a bala foi rapidamente embora. Ai. Por essa eu não esperava. Vocês não precisam exatamente ter um scope na MP7. É apenas um pente estendido por causa da falta de balas, que a bala vai muito rápido por causa da cadência. Tendo dito isso, olha, sem scope ela, obviamente ela é feita para perto, mas sem scope ela tem uma precisão excelente. Pula, prego, pula, prego. Costinha. Ai. É, contra a MG não dá. É normal, tá? Ela é feita para perto. Perto e bem próximo de... Eu não vou falar médias distâncias, porque ela não é feita para médias distâncias. Como vocês podem ver aqui agora. Eu gastei o pente inteiro e não matei o bote. Em média distância. Principalmente se for um bote defensor, né? Um bote com bastante defesa. Então, eu recomendo. Grude nas pessoas. Ai, não deu para matar. Já a distância que eu matei esse último bote um pouco mais para perto, é a distância ideal para ser usada a MP7. Nenhuma outra. Não, não deu. É, eu não sei se é uma tática que eu já falei para vocês, mas sempre que vocês verem que o recuo da arma é muito alto. Apesar que essa não tem um recuo tão grandioso assim. É bom sempre abaixar no jogo, no chão. Aê. Você viu que grudando, ela mata com 3, 4 tiros fácil. Em longas distâncias, médias, começo de longas distâncias, onde ela já não começa a funcionar muito bem. Porque ela tem um damage drop-off muito grande. Ela mata com 5 a 6 tiros, então... E aí, como vocês viram no teste de recuo, até a quarta bala, ela vai reta. Depois ela começa a espalhar. Aí você consegue não matar o cara. Então, grude na pessoa, de curtas distâncias, um pouco em médias distâncias. Mata com 3, 4 balas, que 4 tiros estão indo reto. A partir do quinto, sexto, não compensa. E nem compensa parar de atirar e atirar de novo, que até o recuo voltar para a arma, você conseguir a mira voltar para o lugar dela, não compensa. Você já morreu. Então, galera, este foi o review. Se vocês gostaram, dê seu like. Se vocês não gostaram, dê seu dislike. Mas explique nos comentários por que não gostaram. Favorite, compartilhe, se inscreva, ativa o sininho, para não perder as próximas notificações de live e de outros vídeos, outros reviews que eu for fazer. Beleza? Se estiver assistindo este vídeo pelo Facebook, não esqueça de curtir a página do tutorial do CA. E também curtir e também compartilhar. O vídeo vai ficando por aqui. E até mais! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri